Se a gente desembarcar uma pessoa de olhos vendados num bairro novo de qualquer grande cidade brasileira, de Belém do Pará a Porto Alegre, e essa pessoa não perguntar para alguém onde ela está, ou não encontrar uma placa que identifique, ela dificilmente vai se localizar. Porque as réplicas de edifícios verticais, aparentemente modernos, inclusive muitos de nomes sofisticados e importados, é recorrente, como se fosse uma espécie de carimbo que vai sendo replicado. Muitas vezes substituindo edificações que têm toda uma história, uma tradição e um vínculo com aquela cultura. Esse é um processo irreversível, inissolúvel? Não é irreversível porque a arquitetura vai se substituindo e vão ficando alguns edifícios que têm força emblemática, que representam o seu momento, eu acho isso. Porém, essa arquitetura, quando ela substitui, ela tem que respeitar a memória. Então, eu acredito que muitos dos edifícios nossos, que por vezes a gente acredita que devam ser mantidos, como os casarões da Paulista, que do ponto de vista da arquitetura, eles não tinham nenhum valor e grande significado, mas do ponto de vista da história que essa arquitetura conta, eu acho que era importante que eles tivessem, ou parte deles, tivessem sido mantidos construídos nesse sentido. Quanto ao edifício isolado dentro do lote, esse é um mal que assola as cidades brasileiras. As nossas legislações são, de um modo geral, não estou dizendo a de São Paulo, que está se procurando mudar agora, mas elas nunca favorecem o edifício dentro da cidade. Elas não respeitam a ligação direta que ele possa ter. Essas arquiteturas não são multifuncionais, elas são sempre habitação ou serviços, elas não têm essa interação das atividades que toda cidade necessita. Eu moro em um determinado lugar, mas eu não trabalho aqui, eu trabalho em outro lugar, mas esse meu espaço está sendo utilizado por quem trabalha nele ou trabalha nessa sua proximidade. Então, a arquitetura está sempre constantemente sendo utilizada. E a cidade é um espaço muito caro para não ser utilizado dentro do período maior possível dos dias. É isso que faz a cidade, é essa dinâmica, é isso, inclusive, que reduz a violência, que as pessoas tanto temem quando pegam e metem grandes muros fechando e criam bairros absolutamente desconectados do tecido da cidade. Eu acho que esse é um grande problema nosso, que faz parte da arquitetura e dos arquitetos trabalharem para que esse panorama mude. E aí, para esse panorama também mudar, eu acho que o reconhecimento e o entendimento do que a profissão de arquiteto, esse profissional pode contribuir dentro da sociedade é de fundamental importância, porque nós, como arquitetos, pela própria formação, formação profissional, a gente tem condições de contribuir para mudar esse tipo de situação. Do contrário, sem essa parceria com a sociedade reconhecendo, e quando eu digo parceria, não é só usuário, mas empreendedor, a classe política que comanda as grandes cidades, quando isso passa por esse entendimento do que nós fazemos e dando espaço para a gente poder contribuir nessa produção, e aí, a longo prazo, eu acho que alguma coisa pode mudar nesse sentido. Então, o panorama da cidade, a paisagem das cidades podem ter pequenas alterações, porque o que é importante, mais do que para criar uma harmonia nos espaços urbanos, não é só ter arquiteturas de exceção, mas ter essa arquitetura ordinária, que é essa arquitetura cotidiana. Essa arquitetura cotidiana bem feita, que é o que nós sempre nos lembramos quando vamos para fora do país, que é essa harmonia, então, essa é a boa arquitetura do banal, em que, ela sendo feita, o conjunto cria harmonia. Aí teremos depois obras de exceção, obras destacadas, grandes obras, mas o importante, e para isso é importante ter esse entendimento da sociedade, esse reconhecimento de modo que a gente participe mais. e possa, de fato, contribuir para fazer qualquer tipo de edificação, qualquer tipo de intervenção urbana, a gente ser chamado para participar desse processo. O que um código de ética pode trazer para a profissão, como agora existe? Eu não saberia dizer muita coisa. Eu acho que ele acaba estabelecendo um código de posturas, em que a gente tem um compromisso com a sociedade, então, além de a gente exigir da sociedade esse reconhecimento, mas também a gente tem uma responsabilidade, assumir responsabilidades, que eu acho que quanto mais responsabilidades também o profissional assume, mais também a gente tem, contrapartida, o reconhecimento, porque é uma troca, é uma cobrança. Então, eu acredito que o código de ética, hoje, ele estabelece essas posturas, esse código de posturas que pode estabelecer boas relações, relações justas e de responsabilidade com a sociedade. Mas, porque o profissional arquiteto é aquele que permanece durante todo o processo do desenvolvimento de um projeto. Ele concebe, ele coordena depois o desenvolvimento desse projeto, quando são agregados todos os profissionais que vão trabalhar juntos nesse projeto e hoje, cada vez mais, esse número de profissionais e essas especialidades, elas estão aumentando. Então, nós temos projetos que, por vezes, temos que coordenar quase 20 escritórios que trabalham conosco dentro desse projeto. E esses profissionais, eles vão entrando em um determinado momento dentro do processo, eles desenvolvem a sua parte e depois eles saem. E o arquiteto é aquele que que vai no processo todo. Então, eu acho que é esse reconhecimento também que eu acho que é fundamental que a sociedade tenha do nosso papel ou da nossa atuação. O arquiteto não é só aquele que concebe a ideia, é aquele que desenvolve dentro desse período todo e coordena esse desenvolvimento. Vocês são otimistas em relação ao que a arquitetura pode trazer e de que ela possa algum dia retomar o papel de relevância que já teve na sociedade brasileira? Porque, se a gente pega o período, por exemplo, do governo Juscelino Kubitschek, o Brasil era o Brasil do futebol, o Carnaval, da Bossa Nova e da arquitetura. É, otimistas eu, pelo menos, sou sempre, porque se eu perder o otimismo, talvez eu vá perder mesmo o brilho que eu acredito que todo mundo deve ter nos olhos quando executa o seu trabalho. É duro, é árduo, não é fácil, mas é prazeroso quando conseguimos atingir alguns objetivos ou algumas metas ou algum retorno por parte, quer seja do cliente, quer seja do usuário ou mesmo da sociedade. É, eu acho que não se pode não ser otimista, tem que ser otimista porque a única maneira de se mudar alguma coisa é acreditando que ela possa ser mudada. Então, e sem otimismo você não consegue imaginar, ter ideia desse horizonte. Eu acho que vai ser também um longo caminho porque para reverter todo esse processo é um longo caminho, mas eu acho que até o fato de a gente hoje ter conseguido ter um conselho próprio, isso nos fortalece perante a sociedade porque nos vê como tendo um órgão que representa e que regula, mas somente os arquitetos, então é um canal também de identificação. Eu acredito que ao longo de alguns anos esse reconhecimento, essa participação dos arquitetos vai ter um crescimento. Eu sou otimista nesse sentido. muito bom? Tchau! Obrigado.